A PC350 ali galera, ela tem uma concha grande Ela tá escavando, fazendo um corte ali e já Carregando os caminhões né Os caminhões estão descarregando lá na frente lá Olha a Volvo onde é que não tá Muito fundo menino, olha a distância que tá daqui lá, vamos ver Olha lá Fundo Aí o vidro do carro tá um pouco sujo galera, não fica 100% não né E quanto mais zoom Mais a imagem dá uma arruinada né, não tem jeito O zoom faz a imagem perder um pouco da nitidez né, não tem jeito Acho que até a câmera profissional Perde qualidade e também fica tremendo assim ó Quanto mais zoom, eu vou abrir mais zoom aqui ó Vai treme fácil ó Concha da bacana ali tá cheia ó PC350 Nave viu Não mexo com escavadeira hidráulica não Mas eu sei que Ferramenta ali é boa Uma vez eu perguntei a um amigo meu Que é operador de escavadeira Antigo Meu amigo Marquinhos Filho do final conterrâneo lá de Porto Nacional Perguntei o Marquinhos Há muito tempo isso Qual era a melhor marca de escavadeira Qual escavadeira que ele mais gostava Na verdade a pergunta foi essa Ele falou o seguinte Que assim A caterpillar Tem mais força Mas é levemente mais lenta do que a comartes E a comartes é um pouco mais rápida Mas é levemente mais fraca do que a caterpillar Então vai o serviço que a pessoa vai fazer né Assim foi a resposta Isso foi há muitos anos isso Comecei dos anos 2000 Já faz um punhado de dia Após esse pessoal vacila né Eu estou vendo aqui um vacilo grande deles aí O pessoal da empresa aí Dessa empresa Dessa firma Eles tem que ter rádio Em cada equipamento né Eu fico vendo eles igual doido aqui Vai com o carro para ali Vai com o carro para lá Chama um Dá um recado Volta Manda aí Aquela Volvo Aquela patrol Volvo lá Ela estava uns 3km aqui para trás Onde eu estou Aí foi o carro lá Chama ela para vir Provavelmente Tratar aquele material ali Provavelmente não Tratar aquele material ali E aí Perde tempo demais né O carro Deslocamento do carro e tal Escavadeira lá Não passa para frente parece Perde tempo e De combustível né Uma rézinha aqui com o caminhão O caminhão está passando O pipa aqui ó Meio vazio Está com a traseira alta parece Aqui para estar molhando Os rolos passaram Para colar Deve ser para bater o trecho Lá que a A volta Ela está lá embaixo Galera Vocês me desculpem aí O trem milho Na imagem Na imagem Não tem jeito não Não tem jeito A moleca minha Acho que a primeira vez Que eu vi um escavadeira hidráulica Foi em 98 ou 99 Uma coisa assim Escavando ali Na minha cidade natal Era um PC 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 500 Se não me engano Era um PC 500 Aquela ali é 350 Para vocês verem O tanto que era maior né PC 500 Eu lembro que eu vi Eu trabalhava de mototáxi Na época Eu fui levar o O operador Estava atrasado Para Trabalhar Eu acho que ele perdeu O ônibus da empresa Era um ônibus E aí Ele ligou lá no ponto Que eu trabalhava Na praça Do avião Na época Era praça Marama Praça Marama Naquele tempo Era Naquele tempo Era praça Marama Hoje em dia É praça Do avião Aí Ele ligou lá E coincidiu De ser eu De eu estar na vez Mototáxi É na fila Na vez Quem tem sua vez E aí Eu fui pegar Esse rapaz Buscar Buscar E Era esse rapaz O operador dela Eu levei ele Lá na máquina PC 500 Era grande Fazendo uma grande Escavação Muitos caminhões Fora de estrada Tinha lá né Tinham lá na época E E aí Eu comecei Até parava De Parava De trabalhar Pra ficar Uma horinha Olhando As escavadeiras Tinha umas Patrovas Tinha umas 120H 140 Eu não lembro 120H Novinho Na época Na época Era só Série H Não tinha K ainda Nem M A câmera O celular Mexe um pouquinho A prestação Aqui Vou mexer devagarinho Ele vai A prestação De pouco a pouco A caça Vai ficar na fila Ali parece Vai Então galera É o que eu falei Ainda agora a pouco A galera Tinha que ter rádio Em cada equipamento Fulano Você está com a patroa aí Patroa 0 tal 0 0 tal Vem aqui Para o trecho Tal trecho aqui Finalizar Eu abro o trecho Vou fazer uma coisa Outra Caçambira o número Caçamba 0 0 tal Vem Para tal lugar Aqui e tal É tipo assim né Mais ou menos Por aí Pelo menos A minha opinião Cada um Pensa de um jeito Top escavadeira né galera Eu não trocaria a magrela Para trabalhar na escavadeira não Mas Assim se a prefeitura Tivesse uma escavadeira E Fosse Pedissem para eu fazer Algum Assim Para eu aprender Para ir fazer algum serviço Que é por lá Eu queria 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 mesmo Eu ia pegar umas aulas Com meu amigo Matheus Matheus da cerâmica Fera na escavadeira Meu amigo Zezinho da balsa Também Fera na escavadeira Só que o Zezinho Está trabalhando longe No Mato Grosso Aí não funciona né O bom Um celular Com uma câmera Com bom alcance Você fica de longe Sem atrapalhar ninguém né Em filmando Que boa Pega até um detalhezinho Na máquina Uma câmera Câmera de ré lá atrás Em cima do Noncomatis Lá ó Bem no centro da tela É a câmera de ré Aquela lá no painel Ele vê Quem está atrás Quem está Quem não está Patról da série M Tem também Eu acho que deveria ter Na série K Na série 9 Que não está tendo Letra nenhuma No nome Também Deveria ter Eu acho né Não sei Minha opinião Não manda nem de mim Coitado de mim Acho que deveria ter Caçambeiro Deu uma apanhadinha Para botar ali Embaixo da concha Simples demais Botar lá É mais ou menos Um rastro do outro caminhão Olhando o retrovisor A concha Não dá para ver Eu acredito Que não é para ver A concha Quando a caçamba Está centralizada Em direção dela A concha da escavadeira É mais estreita Que a caçamba Então você não pode ver Nem de um lado Nem de outro A concha Pelo menos É o que eu imagino Vai mais ou menos No rastro Da outra caçamba Que acabou de sair Se a escavadeira Não movimentou Lógico E Deixar a concha Da escavadeira Sumida Nem de um lado Nem de outro Você sabe que está Centralizada Mais ou menos Mais ou menos Isso aí Vou colocar a caçamba Não Mas Vou dar uma volta Na da prefeitura Alcança Da bicha Alcança O celular De bem daqui Para esse aqui Já muda de câmera Olha Olha Mudou Câmera principal Câmera Telescópica A telescópica É só 5x de zoom E em diante Ela fica bem melhor A imagem A outra melhor Essa principal Porque ela é 108 megapixel No 1 No 1x No 1 em pouco Ela fica boa Mas passou daí Ela não é Ela não é própria Para zoom Própria para zoom Essa aqui Então A imagem Acho que boa Se tem essa Diferencinha O vídeo está Meio demorado Meio longo Mas Para quem gosta De máquina Prefere É longo mesmo Quem não gosta Reclama Quem não gosta Realmente de máquina Reclama 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 Bom Só um pipa Está vazio Porque passou Batendo as molas Ah moleca Agora você avalia O peso De uma lança Dessa A lança Essa parte Aqui galera E o braço É essa parte Ali Vou virar Para cá O braço É só essa parte Aqui Aqui é lança E aqui é braço Para quem não entende Para quem não Está ligado No movimento Tem gente Que fala braço Querem Chama a lança De braço Entendeu E aqui É a lança A parte da frente Aqui é o braço Aí você avalia O peso De uma lança Dessa Com o braço E a concha Tanto que é pesado Você vê que é uma estrutura Grossa Claro que não é maciça Ó Quem é que está ali A câmera não está focalizando Porque ele vai focalizar No espelho 140H Está ali Focaliza não Por causa da sujeira No espelho Eles estão Desempenando Um trecho Ali com ela Os gregistas Estão tudo lá Junto dela Eu passei ali agora Aí galera Igual eu estava falando Você avalia o peso De uma lança De um braço Desse Na concha Sem Terra nenhuma Na concha Sem material nenhum Na concha Tanto que é pesado Tanto que esse contrapeso Aqui Esse contrapesão Tanto que ele tem Que ser pesado A esteira Também Essa parte da esteira Tudo Tudo influi O motor aqui atrás Tudo é o contrapeso O motor serve De contrapeso Também Tem que ser pesado Demais Contrapeso Lá daquela parte Ali Perto do nome 350 Para trás É tudo Maciço De ferro Tudo Para pesar Mesmo Mais o Material na concha Você imagina É galera Eu acho que eu vou Vazar Vou caçar o moço Eu vou embora Se der Depois eu Dou mais uma filmada Para você Passar aqui Novamente Depois Então por hora Um abraço a todos E fiquem com Deus Valeu